Olá, empresários de sucesso TV está no ar e hoje vamos receber a doutora Priscila Alves Ramos. Ela é fundadora do Almos Integrative Aesthetic Health, clínica de estética localizada em Dublin, na Irlanda. Olá doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer falar com você e obrigado por receber nosso convite, por atender nosso convite. Eu que agradeço, obrigado por convidar. Doutora, pra gente começar, eu queria que você dividisse um pouquinho com a gente um pouco da sua história. Por exemplo, o que motivou sua ida à Irlanda? Então, no Brasil eu já era formada em fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, eu já trabalhava na área já há bastante tempo, já na parte de dermatologia. Só que chegou um dia que eu falei assim, gente, o Brasil é maravilhoso, mas eu quero conhecer outros locais também. Então, eu quis sair do Brasil pra poder conhecer o mundo e acabou que quando eu cheguei aqui, acabei conhecendo meu marido e acabei ficando por aqui mesmo. Não cheguei a conhecer o restante, mas a gente segue viajando, segue fazendo as coisas. Então, basicamente, eu queria viajar, conhecer outros locais, mas acabou que fiquei por aqui mesmo, vi uma oportunidade até de crescimento profissional. Você se encontrou aí em Dublin, então, na Irlanda? Te preencheu, é isso, né? Sim, como profissional sim. Como profissional eu posso dizer que vou crescendo a cada dia. No Brasil também já era, mas por ser um país maior, um mercado um pouquinho diferente, eu acredito que aqui, até pelas dificuldades na área da saúde, acabou me abrindo um leque pra eu poder me ver, no caso, eu tava me vendo sozinha, né, num país, numa função do trabalho que eu faço que é diferenciado de uma grande maioria. Tem bastante gente que pensa, e também é bastante artigo científico, né, que vai na mesma linha de raciocínio que eu tenho, mas não é num todo. Então, com o déficit um pouco da saúde que tem aqui, eu vi uma oportunidade maior de poder trazer esse trabalho diferente pra cá, pra poder ajudar nessa parte. Doutora, agora conta um pouquinho como é que começou o seu projeto da clínica. Então, aqui eu vi que tinha bastante parte de estética, né, como fisioterapeuta, a fisioterapia, ela tem como função, digamos assim, avaliar, diagnosticar, prevenir e tratar de funções de órgãos e sistemas. Então, quando a gente tá falando de órgão, no caso, o que eu me proponho é tratar a pele. Então, a pele e órgão, quando a gente vai falar de órgão, a gente não tem como separar, por exemplo, a pele do estômago, do intestino, porque a própria vascularização, que é uma coisa mínima que passa na pele, a gente depende do coração, a gente depende do pulmão, a gente depende do rim, do fígado. Então, integrar todo um sistema e ver que as funções estéticas, na verdade, são sintomas do corpo, dizendo que tem alguma coisa de errado. Então, olhar por esse lado, tratar a pessoa não só por fora, mas ver que aquilo dali é um problema interno. Então, a gente conseguir tratar tanta parte da saúde e, devolvendo, né, no caso, o estima da pessoa, mas mais do que isso, uma prevenção de uma patologia, porque ninguém chega, por exemplo, numa diabetes, numa trombose, nenhum problema de saúde, sem antes o corpo dar sinais, sem antes os sistemas, né, se desorganizarem. Então, é essa proposta de diferenciar, de tratar a pessoa internamente, de fazer essa parte integrativa, de não separar a pele do restante do corpo e olhar os sintomas da estética como algo além e tratar não só o sintoma, que seria o que a gente está vendo. Mas o que está causando aquele sintoma, olhar a pessoa também por dentro e reorganizar um sistema, que é onde a gente vê essa qualidade, essa diferença de tratamento e esse objetivo que eu tenho aqui na Irlanda, de proporcionar, né, uma melhora de saúde também, não só da estética. Doutora, agora, que tipos de profissionais você tem aí e que tipos de serviços eles oferecem? Então, aqui tem a parte de Pilates, que a gente acaba trabalhando também, a parte corporal, reposicionamento de órgãos, que no caso, assim como o Joseph Pilates, uma das profissionais é dançarina, a outra é fisioterapeuta, tem o esteticista, fisioterapeuta, tem o médico também, que ajuda com prescrição até em relação a exames de sangue, para a gente ver nessa parte laboratorial, como que a pessoa está internamente, alguns outros exames, se for preciso, quiropraxista, massagens, então algumas outras áreas, esteticista, eu como fisioterapeuta também tenho outra fisioterapeuta, mas de outra parte, de outra área, que é a parte de ortopedia, então a gente acaba trabalhando de uma forma em conjunto. É, a gente fala aí de estética integrativa, né, você está falando aí de várias modalidades, né, eu queria saber os benefícios diretos que isso traz para o paciente. Então, o paciente acaba vindo aqui para poder procurar em relação àquela disfunção estética, e aí ele entende que é muito além do que aquilo, então eles saem com uma qualidade de, não só de tratamento aqui na clínica, porque a gente basicamente se vê uma, duas vezes no mês, e olha lá, então às vezes a gente faz um tratamento duas vezes, a gente só vai se ver em seis meses, por exemplo. Então, durante todo esse tempo que vai passando, é o tratamento em casa, mais domiciliar, então o que causou a disfunção estética foi o próprio paciente, então ele aprender, ele ver a qualidade de como ele vai tratar no dia a dia, então essa conscientização é todo também um diferencial e é onde acaba sendo muito positivo para eles, que eles sempre gostam e elogiam em relação a isso, então vem para uma consulta, a gente vai tratar não só a disfunção estética, mas internamente, e eles todo esse diferencial em domicílio, sabendo se cuidar para não acontecer daquela disfunção, voltar ou a gente até melhorar e não ter mais problema em relação a isso. Doutora, agora falando sobre a harmonização facial, né, isso tem se tornado cada vez mais procurado aqui no Brasil, né, eu queria saber aí na Irlanda, é assim também? É, também, só que as pessoas, por exemplo, aqui eu também faço a parte de harmonização, só que a gente tem duas diferenças em relação à harmonização, tem aquela harmonização que a pessoa já nasceu, por exemplo, com um ossinho a mais no nariz, quer botar um pouquinho de volume no lábio, então até aí, se não tem nenhum problema de saúde, ok, a gente consegue fazer. Mas, por exemplo, marquinha, por exemplo, do suco naso faríngeo, né, que é o bigodinho chinente, até a modelação mesmo do próprio rosto, por causa de flacidez de pele, geralmente, a gente tem que ver o que está causando aquilo ali, e se sua pele, o seu sistema, ele está apto para receber aquele produto, porque, querendo ou não, o material acaba sendo, na grande maioria, medicamentos, então aqueles medicamentos, eles vão precisar passar, por exemplo, por um fígado, que tem que estar íntegro, então eu preciso ver como é que está o sistema da pessoa, vai provocar, por exemplo, uma inflamação, então tem que ver se o sistema linfático da pessoa também está ok, apto para poder receber aquilo, então eu não sou só injetora, eu não vou pegar, e a pessoa, ah, eu quero fazer uma harmonização, e vou fazer, então aqui na clínica, eu faço a harmonização, mas dessa maneira, de uma forma natural, respeitando toda a parte fisiológica da pessoa, e como que está o organismo, e tratando dentro das causas, então uma flacidez, mesmo que a gente vá colocar o PDO, aquele PDO não é só colocar para sustentação e dar um nó, por exemplo, eu preciso ver, a pele da pessoa, ela vai estar o suficiente, pelo menos o mínimo funcional, para poder estimular um colágeno, porque se ela já está sem estimular aquele colágeno, já está tendo uma flacidez, não é só eu colocar um estimulador, às vezes ele não vai fazer efeito, ou um grande problema, ele pode dar até um efeito rebote, dar um problema, uma intercorrente, e aí responsabilidade minha como profissional. Sim, com certeza, doutora. Então, tem bastante harmonização aqui, mas aqui na clínica eu faço dessa maneira, e também trato bastante intercorrências, então, querendo ou não, está sendo da mesma maneira que o Brasil, assim, meio que exagerado, um mercado, mas a gente tem que ter um pouquinho de respaldo, como profissional, eu digo isso por mim, aqui pela clínica, mas está bem exagerado, esse mercado de harmonização. Eu acredito. Doutora, e agora, analisando aí os clientes irlandeses, os brasileiros aí, quais são as principais preocupações de cada um? Tem muita diferença entre eles ou não? Os brasileiros, eu vejo como ainda tem um pouco, até o irlandês também, um pouco mais de interesse de ver o que está acontecendo com a saúde, quando eu explico o que é aqui, porque muitas pessoas chegam aqui achando que eu só vou falar, a gente vai fazer isso e pronto, não, eu vou ver o que está acontecendo, vou avaliar na consulta, ver onde está a disfunção, muitas vezes vou pedir um exame de sangue, e aí a gente vai tratar no todo. Então, a diferença maior é em relação aos cuidados do dia a dia. Muitos dos brasileiros a gente consegue conversar e vai entender que aquilo dali é o que está causando, e vai tentar modificar o máximo possível. Já muitos dos irlandeses, por exemplo, a lactose é um alimento que acaba agredindo o sistema, álcool, então eles bebem bastante, usam muito medicamento, então isso tudo acaba alterando em relação ao resultado, para eles entenderem em relação a não fazer aquilo. Então, é mais a parte do seguir no dia a dia para a gente ter um resultado melhor. Sim. É mais essa parte de compreensão mesmo. O brasileiro, ele vai entender e vai evitar fazer, já o irlandês pode ser que sim, pode ser que não. Então, muitas das vezes, e eu mesma não atendo se a pessoa não fizer conforme a gente vem conversando, porque senão é o meu nome também, e é a minha responsabilidade. Sem dúvida, sem dúvida. Pois não. Doutora, além de todo o seu trabalho, você ainda é muito ativa nas redes sociais, que importância você dá nessa relação com o público, essa produção de conteúdo na sua carreira? Para mim, ainda é um pouquinho difícil essa parte de rede social, ainda sou, mesmo parecendo mais nova, já tenho uma idade, que eu passei junto com essa transformação para a rede social. Sou muito do livro, do escrevendo em papel e em cadernos, então eu ainda estou um pouquinho longe dessa tecnologia, estou aprendendo também no dia a dia, por força maior. Só que eu vi também que eu consigo me comunicar e passar de uma forma positiva para uma quantidade maior de pessoas em relação à importância desse trabalho. Então, acaba sendo positivo esse meio de comunicação, de falar com mais pessoas. Como eu moro aqui há sete anos, porém, eu não falo inglês totalmente fluente, meio nativo, que também não vai ser, porque eu não sou nativa, e não faço questão de ser, acaba que eu tenho um pouquinho de dificuldade em algumas coisas com a língua, mas não é o suficiente para me bloquear de conversar tanto com um paciente irlandês, quanto fazer vídeos em inglês, mas tem os seus errinhos. E aí acaba tendo um pouco de dificuldade em relação... Eu tenho dois tipos de público, que são os brasileiros, que eu não vou abandonar e tem bastante brasileiro aqui, e os irlandeses, mas só que tem brasileiros que não falam também inglês aqui, que estão ou recente, ou que também por muito tempo, e já tem bastante brasileiro que acabam por falar só português, e outros que falam inglês. Então, eu acabo tendo que fazer vídeo nas duas línguas do mesmo assunto, então eu preciso ter tempo. E tempo é uma coisa que eu acabo por não ter muito, então eu gero conteúdo, mas não o suficiente, talvez, como deveria. Mas a gente está encaminhando para isso. Legal, doutora. Tem bastante material, bastante resultado, mas não consigo postar. É, eu sei, imagino, é muito corrido, né? E agora, 2022, o que você tem de planos aí, curto e médio prazo? Tem a clínica escola, que está em andamento, faltam só pouquinhos detalhes daqui de autorização do governo, então para poder profissionalizar mais profissionais, para poder ir um pouquinho mais para essa linha de raciocínio, quem quiser entender que é um pouquinho diferente, não é só agredir a pele, é o cuidar da pele, é cuidar de dentro, é cuidar de ovo, é cuidar de sistema, é ajudar o paciente no dia a dia. Então, tem a parte de ampliar ainda mais, está vindo mais profissionais para poder acrescentar aqui com a gente. A nossa linha de dermocosmédicos também está terminando as pesquisas para poder ser lançada, e por enquanto é isso, vamos ver. Muito bom, doutora, muito bom. Parabéns aí por todo o seu trabalho, sucesso sempre, e muito obrigado por participar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Um abraço, até mais. Comente. Recebemos a doutora Priscila Alves Ramos, fundadora do Almos Integrative Aesthetic Health, clínica de estética localizada em Dublin, na Irlanda. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Alves Ramos Transcrição e Legendas por Querida Criança de Alves Ramos